Muito obrigado, Sr. Presidente. Para quê, efetivamente? Para quê? Porque os nossos concidadãos, todos os meses, estão em pânico com esta bomba-relógio debaixo das suas casas, que é os juros permanentemente a subir, e ligam a televisão para ver o que é que está a dar no debate sobre o tema mais importante do cotidiano deles, e o que vêem é Cuba, Venezuela, comunista, liberal, troika, passo-escoelho. Os juros estão a aumentar lá, em Frankfurt, regularmente. Nós apresentámos uma proposta para permitir que as pessoas pudessem abrigar na taxa fixa em 30 de setembro do ano passado. Foi aprovada nesta casa a 6 de outubro. Quem tivesse podido utilizar essa possibilidade estaria a poupar na prestação da sua casa já nos próximos meses. E, com uma taxa fixa a 4% e a taxa variável que pode chegar a 5% em pouco tempo, para uma casa de 200 mil euros, para um empréstimo de 200 mil euros, a 30 anos, seria uma poupança de 150 euros por mês. Isto faz diferença na vida das pessoas. Mas eu não tenho tempo, de facto, Sr. Deputado Filipe Melo, a perder com as incongruências da direita hoje. Porque o PS, que se absteve, que se absteve nesta proposta, o que fez durante todos estes meses foi não fazer uma proposta de alteração, não participar no debate, não dar nenhum contributo, pedir um adiamento na semana passada porque precisava de pensar melhor na proposta e hoje mudar o seu sentido de voto, de abstenção para voto contra, para chumbar uma proposta porque agora dizem que antes não havia medidas do Governo, agora vai haver medidas do Governo. Isto não é só uma falha à lisura parlamentar básica que devemos ter nesta casa. Com isto termino, Sr. Presidente, é uma deslealdade perante as pessoas que estão aflitas com a sua prestação mensal. Já não é o rolo compressor, é o martelo pneumático da maioria absoluta, porque o rolo compressor ao menos asfalta. O martelo pneumático destrói o trabalho feito durante meses nesta casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.